Quando a vida estende a mão É preciso entregar o coração É preciso amar sem pedir É preciso servir Vibre, sempre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Vibre, sempre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Quando a gente entrega o coração Faz da vida inteira uma canção Faz do sonho uma realidade Que liberta a ave prisioneira Vibre, sempre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Vibre, sempre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Quando a gente entrega o coração Faz da vida inteira uma canção Faz do sonho uma realidade Que liberta a ave prisioneira Vibre, sempre, sempre, sempre